Música 20 anos de rede de bibliotecas escolares, naturalmente para o município da Amadora tem sido e é um projeto particularmente importante. A parceria que temos estabelecido tem nos permitido fazer investimento numa área que entendemos que é absolutamente essencial que exista no espaço escolar quer ao nível do primeiro ciclo, quer ao nível do segundo e terceiro ciclo e secundário. Hoje temos felizmente no nosso concelho todas as escolas que cumprem os requisitos integradas na rede de bibliotecas escolares e isso só tem sido possível fruto do trabalho conjunto e desta parceria conjunta que tem sempre existido ao longo destes 20 anos entre a rede de bibliotecas escolares e a Câmara Municipal da Amadora e que entendemos que tem sido uma grande mais-valia para dotar as escolas de um conjunto de recursos que complementam a parte educativa e formativa em contexto de sala de aula, mas que são absolutamente essenciais para conseguirmos formar crianças e jovens, para conseguirmos ter naturalmente pessoas bem formadas para o futuro. Ao nível da biblioteca, o que é que eu entendo? Eu entendo que é um espaço de diversão, de cultura, de partilha e de conhecimento. E essencialmente acho que nas bibliotecas escolares é o que os nossos jovens e os nossos alunos das escolas do nosso concelho encontram. Este projeto, no nosso caso em concreto, no Conselho da Amadora, também tem tido sucesso e tem sido possível desenvolver porque tem existido um grande envolvimento das escolas, de todos os graus de ensino, desde a creche até ao ensino secundário e um grande envolvimento dos diretores e dos professores. E acho que isso tem que ser salientado no sucesso deste projeto porque sem eles e sem o seu empenhamento e sem a sua dedicação não tinha sido possível, com certeza, fazermos este caminho com a rede Biblioteca Soscoar.